A Natália vai trazer informação de uma organização criminosa que foi presa e transportando munição de uso exclusivo das forças de segurança. Natália Mendonça, conta pra gente. Então, Luares, já tô aqui com a equipe do COD, né, que faz aí esse trabalho brilhante nas divisas do Estado. Pessoal, começou tudo isso aí, a prisão dessa pessoa, através de uma abordagem, aquela que acontece de rotina e o cara já fica nervoso, enfim. Vou conversar aqui com o capitão Gabriel Moreira. Capitão, durante essa abordagem, o que os policiais conseguiram descobrir? Boa tarde. Boa tarde. Então, o COD, dentre outras atribuições, tem também como missão realizar o patrulhamento nas rodovias de maior incidência de tráfico de drogas e armas. E numa dessas rodovias aí, foi verificado que o indivíduo transitava em seu veículo em alta velocidade, o que incitou a abordagem. No interior do veículo foi encontrado algumas munições, que são típicas, inclusive, de utilização aí pelas forças armadas e segurança pública. Só isso aí já chama a atenção dos policiais, né? Demais. Interpelado a ele a respeito desse material, ele acabou admitindo ali que tinha mais alguma coisa no interior da residência dele. E lá, franqueada a sua entrada, a entrada da equipe, foi encontrada aí mais uma grande quantidade de munições, uma pistola de calibre restrito também, inclusive com numeração suprimida, né? O que dá a entender que foi extraviada de alguém ou alguma instituição. E foi encontrado aí, posteriormente, nas buscas, um fuzil, o que chamou demais a atenção e, posteriormente, foi até identificado esse indivíduo como sendo parte de uma organização criminosa aí, renomada. Essa casa dele ali era tipo um paiol, tinha de tudo ali. Eu estava vendo aqui no texto que vocês costumam mandar, tinha até mira laser. O que esse cara queria com tudo isso? Era dessa facção? Fazia parte? É verdade, Natália. Hoje em dia, as organizações criminosas têm sido um dos maiores desafios para a segurança pública, de uma forma geral, no cenário nacional. E eles praticam crimes aí que provocam um clamor público, crimes conceituados como ultra-violentos. E esse material certamente seria empregado. E esse trabalho que a polícia faz, uma abordagem como essa, certamente trata de enfraquecer essas organizações. É, enfraquece, mas infelizmente, como nesse caso, esse cara com várias passagens pela polícia, estava solto. Agora foi preso de novo. A expectativa é que fique preso para parar de dar trabalho. É, existe essa deficiência aí em relação a essa situação carcerária e prisional, mas a polícia não desiste. Nós vamos continuar combatendo o crime na medida que for preciso. Excelente. Parabéns pelo trabalho de vocês, que a gente sabe que não é um trabalho fácil, né? Estava comentando com eles aqui agora a questão do uniforme, que eles têm que usar. É muito pesado, é muito quente, né, Oloares, para correr atrás de criminosos, para ir atrás, por exemplo, nesse caso, tiveram que ir até a casa do cidadão para mostrar o que tinha lá, um verdadeiro paiol, armazenava armas de uso restrito, munição, enfim, tudo errado. É o trabalho da polícia que tem sido feito com excelência. Mas, infelizmente, quando chega na hora da justiça, o que a gente vê é que acaba sendo colocado nas ruas, acaba cometendo crime novamente, né? É isso aí, né? A gente tem que parabenizar. Aliás, o trabalho do COD, né, o COD que está em todas as fronteiras, em todas as divisas, né? Todas as divisas de Goiás contra os estados, tem feito um trabalho de impedir a entrada de criminosos, de facções criminosas, do pessoal do Novo Cangaço, né, que tem se dado mal quando vem para Goiás, graças a um trabalho como o pessoal do COD, que é o Comando de Operações de Divisas. Um pessoal, inclusive, Natália, eu falo isso que eu conheço, já conversei com o capitão Gabriel, eles entendem não só de segurança pública, mas inclusive da engenharia do crime, né? Eles sabem, esse material. Entrou por qual das rotas aí, aqui no estado de Goiás? Entrou ali pela rota que, inclusive, na sua outra matéria, você conceitou ela como rota caipira, aquela que vem da pasta base, é a GO 060, vem ali da região do Mato Grosso. Os criminosos, eles estudam isso também, mas a polícia tem que estar sempre ali, passos à frente, para saber de onde será que eles vão vir da próxima vez. Como o Olari citou, realmente é uma engenharia, e eles tratam de ter ali um serviço de inteligência, por assim dizer. Então, se a polícia também não focar com todas as forças, inclusive unindo as forças de segurança pública, talvez a gente não conseguisse vencer. Mas, passo a passo, estamos conseguindo ser vitoriosos e equilibrando aí a paz social. Com certeza, obrigada. Viu, Oloares? Obrigado, Natália. Obrigado, Capitão Gabriel, todos os policiais do COD. Só lembrando, Natália, quando a gente fala isso, a gente tem que valorizar os caras que põem a cara para bater, para defender a sociedade. Não é bajulação que, graças a Deus, eu não preciso disso, nem o Capitão e nem o COD não precisa de bajulação de ninguém. Mas essa equipe do COD, principalmente, o que eles fazem? Eles estudam rotas, eles estudam caminho seguido por droga, contrabando de toda espécie, brinquedo, armas, munições. Eles sabem qual o caminho, por onde que passa, onde os bandidos, os horários. Então, eles conseguem monitorar todo o caminho que o crime organizado faz para tentar entrar. Então, um jogo de gato e rato. Parabéns aí à equipe do COD, que veio fazendo esse trabalho de retirar a galera aí de circulação. Pois não, Natália? Inclusive, nós agradecemos essa parceria da imprensa, porque se não fosse essa força também, nós contamos, inclusive, a imprensa como sendo um dos integrantes no combate à criminalidade e a esse equilíbrio que eu acabei de citar. Se não fosse a imprensa, talvez não conseguiríamos ter todo esse sucesso que temos tido até agora. Tem que ter essa parceria mesmo, né, Loares? Obrigado. Parabéns, viu, capitão? Parabéns. Um abraço para vocês e toda a equipe do COD. O COD são grupos, eles criaram grupos em todas as divisas de Goiás com outros estados e têm focado nessas organizações criminosas. Porque o que está acontecendo? Como está focado muito o Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, o que está acontecendo? Os criminosos estão tentando migrar. E por que Goiás? Não é porque Goiás é melhor ou pior, não. Para eles é melhor, porque está no coração do Brasil e, assim como tem as empresas de logística que escolhem Goiás, o crime também escolhe. A mercadoria chegou aqui, daqui eles espalham para o Brasil inteiro, inclusive para os potes. Parabéns aí, viu? Obrigado, viu, Natália?